Música Olá, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje no Mato Grosso, o presidente Michel Temer participou da abertura da colheita de algodão e também inaugurou a primeira usina de etanol de milho do Brasil. O Brasil está entre os cinco maiores produtores e exportadores de algodão do mundo e o Mato Grosso responde por cerca de 67% da produção nacional. O presidente Michel Temer participou da abertura da colheita de algodão no estado, acompanhado do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Ainda em Lucas do Rio Verde, o presidente participou da inauguração da empresa FS Bioenergia, a primeira usina de etanol de milho do Brasil. E durante a cerimônia de inauguração da primeira usina de etanol de milho do Brasil, o presidente Michel Temer destacou que vai recuperar o grau de investimento do país junto aos investidores internacionais. Temer ressaltou também a importância do setor agrícola no crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. O agronegócio e a agricultura é que garantiram o PIB. Quando nós falamos de 1%, nós estamos falando praticamente de 4%. Se falamos de 1% hoje, temos que somar os 3% negativos do ano passado. Então, você soma 3 com 1, são 4%. Não é uma coisa desprezável. Quando eu vejo, viu, meus senhores e minhas senhoras, eu vou fazer um pouco de propaganda do governo aqui, pode. Mas vocês sabem que, quando eu vejo que o risco Brasil, que estava em mais de 470 pontos negativos quando assumiu o governo, hoje está em 195 pontos. Portanto, caiu sensivelmente e logo, logo, Gali, nós vamos reassumir o grau de investimento que nós perdemos no passado. E nós estamos fazendo coisas, convenhamos aqui, se falou, muitos disseram, olha, o Temer, presidente, você está sendo corajoso, fazendo as reformas. Acho que eu estou sendo mais do que corajoso. Eu estou sendo ousado. A Companhia Nacional de Abastecimento anunciou as novas estimativas para a safra de grãos deste ano e a expectativa é de recorde. Já chamada de super safra, a colheita do período 2016-2017 promete impulsionar o crescimento do país e movimentar a economia. Soja, milho e feijão. Estes são os destaques da super safra 2016-2017, que deve fechar o ciclo com aumento de quase 28% na produção, se comparado à safra anterior. O clima, o aumento das áreas plantadas e o crescimento da produtividade são os principais responsáveis pelos resultados positivos. Como já havia condições climáticas favoráveis, o produtor, que já usa um bom pacote tecnológico, principalmente na soja e em grande parte do milho nas regiões produtoras, ele plantou na época ideal com semente de qualidade, com a adubação necessária e com as condições climáticas ao longo do ciclo, isso refletiu que a cultura pôde expressar o seu melhor potencial. A safra que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano vai ser a maior da história. A expectativa do governo é que a produção ultrapasse as 238 milhões de toneladas e o crescimento da agricultura estimula também muitos outros setores da economia. Nas regiões produtoras, essa produção tem que ser transportada, tem que ser levada até os portos, tem a própria economia local das cidades que são exclusivamente agrícolas, mas, enfim, de modo geral, até a cadeia indiretamente e a própria venda de máquinas no futuro, tudo isso é reflexo do bom desenvolvimento da agricultura como um todo. Soja e milho representam quase 90% dos grãos colhidos no Brasil. A produção da soja deve subir 19,5% em comparação à safra passada e chegar a 114 milhões de toneladas. Já para o milho, a expectativa é que ultrapasse os 97 milhões de toneladas, crescimento superior a 46%. Nessa safra, o crescimento da colheita de feijão também anima produtores. Na primeira colheita do ano, a produção ultrapassou 1,39 milhão de toneladas, 34,3% a mais do que em 2015 e 2016. No total de safras do ano, a estimativa é que o Brasil produza quase 3,5 milhões de toneladas. E se a expectativa para essa safra é muito boa, para a próxima chega a ser maior com a expansão do crédito disponibilizado ao produtor. No plano safra 2017-2018, mais de 188 bilhões estarão à disposição dos agricultores para investir em tecnologia, custeio e comercialização. E em 2016, 47% dos investimentos feitos na América Latina e no Caribe vieram direto para o Brasil. Um montante de 78 bilhões e 900 milhões de dólares foram investidos, principalmente em energias renováveis, telecomunicações e na indústria automotora. O índice é 5,7%, maior que em 2015. Militares brasileiros vão participar da Força Interina das Nações Unidas no Líbano e ajudar na garantia da paz e da segurança na região. Um navio da Marinha Brasileira já está a caminho do Líbano. O navio Corveta Barroso saiu de Niterói, no Rio de Janeiro, e tem previsão de chegar a Beirute, no Líbano, em 8 de setembro. A embarcação leva 195 militares, para essa que é uma das missões de paz da ONU que o Brasil participa. Os familiares dos militares acompanharam a saída do navio e aproveitaram o momento para a despedida. Muito apertado, preocupado, ansiosa, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que Ele vai nessa missão e vai dar tudo certo. A gente tem certeza muito do que a gente espera, do que a gente quer, qual o propósito de tudo isso. Ele também está seguindo um propósito profissional, um propósito pessoal, então é nisso que a gente tem que focar e segurar a saudade um pouquinho, ainda que seja difícil. Com mais de 2 mil toneladas, o navio da Marinha Brasileira contribui para a garantia da paz e da segurança no Líbano. Viver longe dos familiares é a parte mais difícil da missão. Para qualquer um de nós, você está distante daqueles que você ama e saber que se acontecer algo, que a vida é assim mesmo, pode acontecer algo trágico talvez, você não tem como agir. Então esse é o maior ponto de ansiedade da gente, é saber lidar com isso aí. Os familiares vivem uma ansiedade, mas se eles têm um momento de tristeza pela separação, eles estão alegres, porque eles sabem que vão exercer aquilo para o qual eles foram preparados. E foi a escolha da vida deles que exatamente serviu o Brasil, no caso, através da Marinha. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho